Salve, salve galera, aqui quem fala é Paulo Ed, pode também me chamar de ADM, seja bem-vindo a mais um vídeo E eu já estou aqui num estilo de vídeo um pouco diferenciado porque eu vou mostrar pra vocês um negócio incrível que eu descobri É simplesmente incrível e eu tenho que compartilhar com vocês Como spamar o roteiro de um filme no zap do seu amigo No caso aqui eu vou escolher o do Shrek Porque eu amo o Shrek e acho que todo mundo ama o Shrek, né? Shrek is love, Shrek is life Shrek is love, I say Shrek is life Primeiro, você entra nesse site aqui, é um código que já estava pronto lá no GitHub Eu só copiei, eu vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo Você pode clicar nele, você copia tudo Se você descer um pouquinho esse código aqui, aonde tem esse texto É aonde você vai colocar o roteiro do seu filme O código ele quebra linhas Cada linha que você coloca aí vai ser uma mensagem enviada no WhatsApp do seu amigo ou de qualquer outra pessoa Então você pode pesquisar aí no Google mesmo, o roteiro de sei lá o que Você procura o roteiro, pesquisa e vai lá e cola aí dentro E depois você cola tudo aí dentro, você vai copiar tudo Aí você vai entrar no WhatsApp Web Aperta F12 ou você também pode apertar o botão direito do mouse e inspecionar em qualquer lugar Aí você pode ir em console, nesse painelzinho que abriu Você vai colar aquele código que você copiou aí dentro E você vai apertar Enter, simplesmente assim E aí ele vai começar a explorar uma mensagem Eu acho isso daí simplesmente incrível Eu fiz isso no grupo dos meus amigos Mas infelizmente eu levei ban E é isso gente, se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like, se inscreva no canal E ativa o sininho pra receber notificação sempre que sair vídeo novo É nóis, valeu, até a próxima